Oi pessoal, hoje eu vou trazer uma brincadeira para vocês que é muito fácil e os materiais são mais fáceis ainda Uma cartela de ovos e uma bolinha de desodorante rolon, tá? Então, se você quer saber qual é a brincadeira, fica de olho no canal Bolinha saltitante Você irá precisar de uma bolinha de desodorante rolon e uma cartela de ovos Marque na cartela de ovos a numeração de 1 a 25 Você pode usar adesivos ou escrever na própria cartela usando canetinha, canetão ou caneta Para jogar, coloque a bolinha no primeiro buraquinho da cartela Você deverá balançar a cartela de modo que a bolinha salte de um buraquinho a outro Seguindo a numeração marcada na cartela A bolinha deverá saltar um espacinho por vez Se ela pular mais de um ou cair no lugar errado fora da sequência Você deverá voltar a bolinha para o início Se a bolinha cair no chão, também deverá voltar para o número 1 O objetivo do jogo é levar a bolinha saltitante até o número 25 da cartela Sopra a bolinha Sopra a bolinha Seguindo a sequência numérica O objetivo é levar até o último buraquinho E aí, não é fácil fazer? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu comentário Deixe o seu like Compartilha o vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Um beijo, até a próxima, tchau!